Bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento devocional. Palavra com oração, oração com palavra. Hoje eu quero orar com você com base em Efésios capítulo 4, verso 2. Mas posso pedir algo? Escreve aqui embaixo. O amor funciona. Isso mesmo. O amor funciona. Aí você coloca o seu pedido de oração, o seu testemunho. Sim, coloca o milagre que Deus fez na sua vida a partir desse tempo que você tem orado comigo. E esta reflexão e esta oração é tão rica, é tão nutridora, que eu quero que você compartilhe com várias pessoas. Fique comigo até o final. Aos Efésios 4 e 2 diz assim, Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. É, o amor funciona. O amor é o motivador mais poderoso e tem uma profundidade e um significado bem maiores do que a maioria das pessoas pensam. O amor sempre faz o que é melhor para os outros e tem o poder de nos fortalecer para enfrentar grandes problemas. Nascemos com uma sede perpétua de amor. Nosso coração precisa de amor, assim como nossos pulmões precisam de oxigênio. O amor muda a nossa motivação de vida. Os relacionamentos se tornam significativos quando há amor. Nenhum casamento, nenhuma família é bem sucedido sem amor. O amor é construído sobre dois pilares que melhor definem o que ele é. Quais são esses pilares? Paciência e bondade. Todas as outras características do amor são extensões desses dois atributos. E é aqui que começa o meu, o seu, o nosso desafio. Com a paciência. O amor irá lhe inspirar a ser uma pessoa paciente. Quando você decide ser paciente, você responde de maneira positiva a uma situação negativa. Você é tardio em irar-se. Prefere ter um pavio longo a irritar-se facilmente. Ao invés de ser impaciente e exigente, o amor lhe ajuda a se acalmar e a transmitir misericórdia aos que estão ao seu redor. A paciência traz a calma interior em meio à tempestade exterior. Ninguém gosta de ter uma pessoa impaciente por perto. Estar próximo de alguém assim faz você reagir com raiva, insensatez e de maneiras lamentáveis. A ironia da raiva em uma ação errada está em gerar novos erros por si só. A raiva quase nunca torna as coisas melhores. Na verdade, ela geralmente cria mais problemas. Porém, a paciência paralisa o andamento do problema. A paciência, mais do que morder a língua, mais do que bater a mão na boca, é respirar fundo. Ela purifica o ar. Ela impede a insensatez de espalhar seu veneno por toda a casa. Ter paciência é escolher controlar suas emoções ao invés de permitir que elas controlem você. É demonstrar descrição ao invés de pagar mal com o mal. Se o seu cônjuge lhe ofende, você rapidamente revida ou você se controla? Você reage com raiva quando lhe tratam injustamente? Se a resposta for sim, você está espalhando veneno ao invés de remédio. Sabe, a raiva é causada, na maioria das vezes, quando um forte desejo por algo é combinado com decepção ou tristeza. Você não consegue o que quer, então começa a se irritar por dentro. Muitas vezes, ela é a reação emocional que resulta das nossas razões egoístas, tolas e más. Por outro lado, a paciência nos torna sábios. Ela não se apressa em julgar, mas ouve o que a outra pessoa está dizendo. Ela espera na entrada, enquanto a raiva deseja invadir com violência. A paciência aguarda para ver toda a situação antes de julgar. A palavra de Deus, a Bíblia diz, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Assim como a falta de paciência fará do seu lar, da sua casa, uma zona de guerra, a prática da paciência estimulará a paz e a tranquilidade. Veja o que diz em Provérbios 15 e 18, O homem irritável provoca a dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Frases como esta do livro de Provérbios são princípios claros de aplicação eterna. A paciência é o lugar onde o amor encontra a sabedoria. Guarde isso no seu coração. A paciência é o lugar onde o amor encontra a sabedoria. Todo casamento precisa desta combinação para permanecer saudável. A paciência lhe ajuda a dar ao seu cônjuge o direito de ser humano, ao seu filho, ao seu sogro, à sua sogra, o direito de ser humano. A paciência entende que todos falham. Quando um erro é cometido, a paciência decide dar mais tempo do que o outro precisa para corrigi-lo. A paciência lhe capacita a permanecer firme durante os tempos difíceis do seu relacionamento, ao invés de lhe esgotar com as pressões. O seu cônjuge pode contar com o marido ou com uma esposa paciente? Ela pode ter certeza de que se trancar as chaves dentro do carro, poderá contar com a sua compreensão ao invés de ouvir um sermão que a fará sentir-se como criança? Ele pode assegurar de que se comemorar os últimos segundos do jogo de futebol, não vai ouvir uma lista de sugestões de como poderia usar melhor o seu tempo? Acontece que poucas pessoas são tão difíceis de se conviver quanto uma pessoa impaciente. Como seria o tom de voz do seu lar se você colocasse em prática esta abordagem bíblica? Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Poucos de nós praticam a paciência de forma adequada e nenhum de nós a pratica naturalmente. Porém, o homem e a mulher sábios verão a paciência como ingrediente essencial no casamento. Esse é um bom ponto de partida para demonstrar o verdadeiro amor. Eu quero convidar você a orar comigo agora para que nós peçamos ao Senhor que o amor se manifeste na nossa vida em forma de paciência. Vamos orar? Pai, o amor funciona e funciona quando se manifesta através de nós, em nós, em forma de paciência. Quantas vezes não somos pacientes? Não somos pacientes com o cônjuge, com os filhos. Não somos pacientes com a família. Não somos pacientes no trabalho, no trânsito. Não somos pacientes no ambiente, lá do comércio, lá na fila. Pai, o amor é paciente e o amor funciona. Então, faz-nos transbordar de amor hoje. Eu oro junto com esta mulher, com este homem, com este casal e com esta família. Tu és o Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor pode nos libertar de nós mesmos através da Tua palavra que é a verdade soberana. Ó Pai, eu agora, junto com esta mulher, com este homem, com todos que oram comigo, nos levantamos para clamar por amor que se manifesta em forma de paciência. Dá que este seja um dia abençoadíssimo. Dá que este seja um dia onde nós possamos ser luz do mundo e sal da terra. Que quando nós falarmos, que a nossa fala revele um coração que transborda de amor. Que as nossas atitudes, aonde quer que nós estivermos, seja em casa, seja no veículo, seja no Uber, no táxi, no ônibus, no caminhão, no avião, seja no trabalho, na escola, aonde quer que nós estivermos, que as nossas atitudes e comportamento e palavras revelem amor. E que o Teu nome seja glorificado. Que o Teu nome seja exaltado. Ó Senhor, que cada um daqueles que se juntam a nós em oração, transborde de amor. Eu oro para que o Senhor agora toque o coração desta minha irmã, o coração deste meu irmão, o coração deste casal, desta família, o coração deste que está longe da Tua casa, que precisa retornar, voltar, o coração desta minha irmã, que está precisando de uma resposta, de uma intervenção sobrenatural, o coração desta moça angustiada, aflita, o coração deste rapaz inseguro, Pai, que agora venha o mover do Teu Espírito e faz com que cada um seja batizado com o batismo de amor, com o batismo de alegria, com o batismo de graça. Envolve-nos neste momento como só o Senhor pode nos envolver. Pai, eu abençoo. Eu abençoo cada pessoa que está sendo alcançada agora. Tenho neste momento de oração com palavra e palavra com oração. No nome de Jesus, amém e amém. Como eu quero que você compartilhe com pelo menos dez pessoas da sua lista de contatos. Você tem uma lista grande de contatos aí no seu celular. Você pode ser agora um instrumento da graça e o amor de Deus, abençoando muitas pessoas. Então espalhe esta oração, esta mensagem. Junte-se a este exército que se levanta nesta nação para fazer toda a diferença. Posso contar com você? Escreve aqui embaixo. O amor funciona. E coloca o seu pílpido de oração, coloca o seu testemunho. E isso é muito importante para todos nós. Clica aqui no sininho também para você receber o aviso das orações e das ministrações que eu posto aqui. Se inscreva no meu canal e compartilhe com as pessoas que você ama esse nosso trabalho. Você é muito precioso. Você é muito preciosa. Vamos terminar como sempre. Nós terminamos dizendo assim. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um abraço carinhoso. E até o nosso próximo encontro devocional. Palavra, coração. Coração, palavra. Amém.